Oh, bebê, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Não, brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor, tu sentando gostoso, como olha bandido, dizendo não para, não para, o germeiro, como olha manhoso, pedindo pra mim dar tapar na tua cara. Tô com saudade de ti, deixa louca, te beijar tua boca, chamar de safada, nos peinados, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapar na aba. Tô com saudade de ti, deixa louca, te beijar sua boca, chamar de safada, nos peinados, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapar na aba. Assim, Brasil!